E vamos ao grande jogo desse fim de semana também, né? O outro clássico que teve São Paulo e Santos, onde São Paulo aplicou um astreio. Destruiu, né? O Tricas tá voando e é preocupante. O Soberano voltou, o Soberano voltou. É o Jason. O Jason. Cara, como que surgiu esse bagulho do Jason aí? Eu não lembro. Eu sei que os caras começaram a usar a máscara do Jason. Como é que foi? Seu que era o matador, não sei. Não teve alguém que comemorava com a máscara? Por que foi o bagulho do Jason? Explica pra gente aí que eu não lembro. Não tem um bagulho de comemorar com a máscara? Algum comemorava com a máscara? Ou com a mão? Não tem um bagulho assim? Não, com a mão foi o pato. Foi o pato, é verdade. Mas ele tava no Coringão. Ah, é que ele fazia com o dedo assim, não era isso? Eu não lembro. Pode ser um bagulho histórico, mas aí eu já não lembro. De São Paulo demais pra mim isso daí. Eu já não lembro. Caraca, o São Paulo aplicou. Para com esse papo do Jason. Para com esse papo do Jason, tá vendo? É o mesmo do Soberano. Os caras não querem. Não, não. Depois de uma sequência que o São Paulo ganha do Palmeiras, elimina o Palmeiras, mas é um jogo complicado e tal. Aí outro clássico seguido, né? O Santos tá mal, beleza. Mas é outro clássico e tal. Tô falando que é em 2008 porque ressurgiu dos mortos e foi campeão. Foi campeão. Tá bom. Outra coisa aqui, só pra você continuar aí. Para com esse papo de Soberano aí. Vamos ir. Os caras não querem. O Soberano voltou. Só porque assim... É o Soberas, porra. Não, peraí. Desce aí um pouco, Mouris. Tem alguém que pode passar o... Não, né? Então o... São Paulo tá no G4 mesmo. É o Soberano e no G4. Tá no G4. É porque o Fluminense podia passar o São Paulo se ganhasse o Flamengo. E empatou. Então, caraca, chegou no G4. Irmão, o que o Dorival tá fazendo com essa galera, meus amigos? É isso que eu ia falar agora. Dorival pica. Dorival de óbito. Eu sou um crítico. Confesso. Não tiro o meu fora. Não, do Diniz eu não gosto mesmo. Isso é fato. Agora, o Dorival, eu tinha minhas desconfianças. Que são naturais. Sim. Afinal de contas. Mas assim, o cara vai pra um time. Que é um time mediano. Vai, São Paulo. O elenco. O elenco mediano. O elenco, sim. Não, o time do São Paulo é grande. Porque é isso. Mas assim, um elenco mediano, né? Um elenco que tem ali o Luciano e o Caleri como estrelas, né? Vamos colocar assim. O Caleri eu acho um puta jogador. Ele queria muito. Um jogadoraço. O Luciano nem tanto, mas tá indo bem no São Paulo. Sim. E o Dorival sai do Flamengo. Foi saído, né? Do Flamengo. É, ele foi convidado a se retirar do Flamengo. É, famoso convidado a se retirar. Mas lá ficava aquela desconfiança. Pô, mas lá ele tinha muito recurso. É o time ou é ele, né? O mesmo que foi pro Rogério Senne, né? E aí ele vem pro São Paulo, que não tem um time, meu Deus do céu. Arruma o time e o time tá jogando pra ele, cara. E curiosamente, o mesmo Rogério Senne de novo, né? A comparação direta com o Rogério Senne. Com o Rogério Senne. Curioso isso, né? É a segunda passagem, não é, do Dorival, em São Paulo? Vou confirmar aqui pra você. Pelo menos a segunda, eu acho. Eu acho que é a segunda passagem. Será? É, eu acho. Ou não foi a primeira vez que ele treinou todos agora? Não, foi o Lúcia que completou todos agora. Não, não, eu acho que é a segunda vez que ele passa pelo São Paulo. Vou confirmar. Ele não treinou o Corinthians não, hein? Ele não treinou o Corinthians não. É. Lúcia? O Dorival. Não, o Dorival não passou pelo Corinthians. Não, não, o Lúcia. Faz isso que eu falei. O Lúcia, que agora que chegou no Corinthians, acho que completou os quatro de São Paulo. É, mas é a segunda, é a segunda, é a segunda. É, bom. E aí vem o Dorival, cara, ele consegue, ele arrumou esse time e eu, Matheus, eu vou jogar pra você. Já, velho. O Dorival, ele tem muito dessa parada do vestiário, né, cara? Aí eu te pergunto, ele arrumou um vestiário que tava destruído ou só o fato do Rogério sair e entrar qualquer um... Não, né, nunca, é a segunda passagem, né? É a segunda, é a segunda. Ou só o fato do Rogério sair já deixa o ambiente, assim, milagrosamente melhor? Eu acho que o Rogério sair, o ambiente fica melhor, mas é mérito do Dorival. Eu acho que ele arrumar o vestiário, não só o vestiário, cara, a gente não fica falando das crises do São Paulo, a gente não tá aqui falando de Marcos, Marcos, como é que é o nome? Marcos Paulo, brigando com o Rogério, ou Marcos Paulo. Cara, o Dorival, a gente não tá falando disso, a gente tá falando do jogo do São Paulo. E tem uma parada que é bizarra. O Dorival é muito... Paizão, né? O Dorival, né? Ele também é, tipo, como é que fala quando você é recluso, né? Ele é mais quietão, né? Ele é um cara que não tem muita mídia, assim, é um cara mais quietão, gosta de trabalhar. E, velho, o time do São Paulo, aí que tá, pra mim, a grande... Ah, mas o Rogério era brigado com o vestiário e tal. Pode até que seja, que seja, velho. Mas o que ele tá fazendo com o São Paulo de futebol é brincadeira. Sim. Ser todo defensivo arrumado, saber como jogar. Caio Paulista jogando pra caralho, assim, bizarro. Isso é doido, né? Bizarro, jogando pra caralho, meio de campo, arrumou. Ah, Gabriel Néstor, não tava nem jogando, voltou titular. Luciano é reserva. O David, quem mandou buscar lá. O DVD, né? Que os caras ficam zoando. É o DVD, jogando pra caralho. E aí, o São Paulo... Colocou o rato, né? O Alisson, cara. O Alisson tá jogando bola. Não, e o Alisson não tá jogando bola. O Alisson é volante. É, mas... Com Dorival. O Alisson é ponta. A carreira inteira, o Orival botou ele pra volante, tá jogando pra caralho. Então, assim, é uma coisa que tem que bater palma, porque é isso. É o saber modular e adaptar suas peças, e ele conseguiu fazer o São Paulo jogar pra caralho. E ele, o homem, voltou, né? Patinho, não tenho nada de feio, rapaz. Resolveu, velho. Ele fez o gol e foi lá... Não, ele sabe muito o Pato, né? Porque foi lá, fez o gol. Sabe muito. Pegou a cabeça do São Paulo pra caminhar. Aí ele tirou o pão de um escudo do São Paulo. Você viu ele falando sobre a cabeça do São Paulo? Você viu ele falando sobre a cabeça do São Paulo? Não. Ele botou e ele começou a ter... Ficou caustrofóbico, porque ele não conseguia tirar. Ai, meu Deus. E ele viu os caras vindo e ele falou, Mano, os caras vão me agarrar aqui, eu vou passar mal. Aí ele falou, pode ver minha cara. Quando eu tiro, eu faço tipo... Eu tô quase desmaiando. O grande problema da vida do Pato. Aí ele falou, como é que esse filho da Pato... White people problem, meu foda. Aí ele falou, cara, como é que esse cara fica com essa fantasia o tempo todo? É bizarro, pô. É porque ele precisa pagar a conta, Madeira. É por isso que ele fica, pô. Não, tudo bem. Mas o cara foi perguntar por que ele foi fazer isso, porque ele tirou rápido. Ele explicou a situação. Não foi um desabafo de eu quis falar sobre isso. Perguntaram. Pô, mas assim, ó. Eu, como corinthiano, não tenho um amor pelo Pato. Isso é fato. Mas é legal ele voltar e já fazer um gol logo de cara. E já tira aquele peso e tal. Porque o Pato sempre foi a promessa. Sempre a eterna promessa que a gente sempre fala. O Pato sempre foi uma promessa muito grande. Ele teve grandes momentos na carreira. Internacional, Milan, quando ele chega no Milan. Mas depois disso, cara, ladeira abaixo. Tanto é que todas as vezes que a gente fala do Pato aqui, a gente tem a sensação de que ele tem 40 anos de idade. Porque o cara passou em tudo quanto é time, passou em tudo quanto é lugar, teve oportunidade. Explodiu o cedaço, né? Exatamente. E por incrível que pareça, coincidentemente, onde ele deu mais resposta foi no São Paulo. Envolvendo aquela troca com o Jadson, que o Jadson vai muito bem pra gente e ele vai bem pro São Paulo. Então assim, cara, é legal ver o Pato fazer gol. Agora falando do São Paulo em si, o meu querido Dava, eu acho legal como o São Paulo também tá jogando pro Caleri. Porque o Caleri é um cara que assim, finalizador, brigador, alguém aqui não acha o Caleri um jogador foda pra galera? Pô, o Caleri cabe em qualquer time. Ele é um cara foda. Então brigador, faz aquela sombra. Eu gosto muito, Matheus. Eu adoro o atacante que faz sombra no zagueiro, cara. Que atazana a vida no zagueiro. E ele faz isso, cara. Ele disputa, é brigador. Só que ele não é travadão. Ele consegue jogar com a bola no pé. Ele consegue correr bem. Ele não é só tipo o pivô. O cara vai ficar de costas. Porra. E outra coisa. É absurdo o posicionamento dele, pô. Demais. Ele fez um gol de cabeça agora contra o Santos. O cara cruza, ele dá no outro lado, dá uma testada. Não, ele é boa demais. Sei o que eu tô fazendo, irmão. Tá, fica tranquilo. Deixa no colo do teu pai. Descansa. Toca e descansa. É isso. E é um cara experiente, né, velho? É um cara que sabe se posicionar muito bem. E é um cara que se tiver alguém pra servir ele, ele vai fazer gol adoidado, cara, sabe? Vai, vai. Se você tem um cara que cria... Se você tem um sistema aí agora, o Dorival parece que pensa nisso também, né? Parece que o Rogério não... Cara, é que é foda falar do Rogério. Porque quando você tá insatisfeito com uma pessoa que você tá trabalhando, cara, às vezes o cara é bom, mas você não vai correr por ele. É, o futebol tem muito disso. Principalmente nessa questão, né? Deveria ser assim? Não. Será que não, João? É foda? Eu não sei. É assim, o clube te paga pra você correr. Qualquer firma que você entrar, se você não paga, você não precisa gostar do seu chefe. Você tem que fazer o que é o seu trampo. Mas você acha que a pessoa naturalmente vai fazer o trampo pior? Não tem como, né, pô? Esse é o ponto. Influencia. Ser humano é foda. Mas, cara, é assim, né? Aí você vê o Dorival, como o Matheus falou também, é um cara que gosta muito de mídia, e me parece que é um cara fácil de trabalhar pra dirigente. Isso é um bom ponto e um ponto ruim. Porque o Dorival não é um cara que vem criticar a diretoria. Como o Abel fez, a gente vai falar disso. Deixa o dia de muito cômodo, né? Exatamente. Então, assim, o Dorival é o cara que, assim, vou contratar ele, ele vai treinar meu time, ele não vai reclamar de mim, falando como uma visão de presidente do clube. Sim, publicamente, pelo menos, ele não vai. Eu não vou ter problema com esse cara em mídia, porque é um cara que não é midiático, não é um cara que gosta de falar o tempo inteiro. E, cara, deu certo no São Paulo. É tudo que o presidente... O blogueirinho. O blogueirinho queria, sabe? Então, é isso. É o São Paulo se reformulando o seu futebol. Dito isso, vai passar do Coringão na semifinal? Não vai. Não vai, não vai. Saiu o bando hoje, joga primeiro em Taquera, não é isso? Joga primeiro em Taquera, segundo no Morumbas. Mas assim que é bom. É. Eu tenho medo de São Paulo quando eu estava capengando. Ah, em São Paulo. Porque é o Soberano. Porque é o Soberano de volta. É o cara o Soberano. E o Mengão vai decidir em casa também contra o Grêmio, né? Aliás... Foi assim na última vez. Foi. Favoritismo total é do Soberas. Entendeu? É do grande Jason. Mas não dizem que o São Paulo é freguês do Corinthians? Não, mata-mata, não é isso? Não, também. Mas tem o seguinte. Vocês já viram uma disputa que, em duas oportunidades, um time vai jogar em casa? É verdade. Pera aí. Amarela, 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 amarela. Esse é o Amarelo merecido. O Amarelo merecido. O Ninguém vai jogar em casa dois jogos. Não? Tô louco? Ah. É isso. Mas aí é de fato. É verdade. O que acontece? O... O Dorival traz dois jogadores também que já estavam lá, que era o próprio Caio Paulista e o... Não, o Caio Paulista já estava lá, mas veio do Fluminense. E o Michal Araújo veio do Fluminense também. O Michal Araújo não teve uma passagem muito memorável ali no Fluminense. E os dois jogando, né? Os dois jogando bola. E o Michal Araújo quase fez o gol que o Pelé não fez, né? No meio de campo, chuta lá, vai no travesse. Maluco que aquilo ali entra. Maluquece. Tipo assim, dá pra fazer de qualquer jeito com o gol no Santos mesmo, né? E o Santos perde mais uma. Porque toda vez que a gente vem aqui, a gente vai falar que o Santos perdeu mais uma e longe da zona de rebaixamento ainda. É inacreditável. Porque todo mundo embaixo perdeu também. Ô, Moisés, vai lá. O Santos tá onde? O Barulho tá doido aqui embaixo. E o Trika subiu. O Barulho tá doido aqui embaixo, galera. Desce aí, Moisés. Vamos ver onde tá o Santos. Coédio. Não, eu quero ver. Eu não sei mesmo, de verdade. Tá lá. Tá junto contigo. Tá aqui, ó. Os três de mãozinha andada aqui, ó.